A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Observem bem o que Deus falou através de Santo Edmundo. No ano de 1540 até 1581, Santo Edmundo escreveu em seu diário. O aviso está surgindo. O nevoeiro cobrirá todo o globo e uma luz intensa sairá da cruz do amor do céu, permitindo que você saiba que chegou a hora. No dia 29 de agosto de 2010, Jesus revela para a luz de Maria. Ela tem revelações aprovadas pela igreja. O Senhor Jesus lhe disse essas palavras. Minha cruz de vitória brilhará no céu por sete dias com suas noites. Irá brilhar constantemente e será um sinal anterior ao que o meu povo espera. E para aqueles que não acreditam será uma grande confusão. A ciência tentará explicar o que não tem explicação científica. As videntes de Garabandal também nos deixaram algumas orientações que eu vou ler para vocês. A primeira, muitas falsas aparições de Nossa Senhora começarão a se realizar pelo mundo. Aumentarão os sismáticos, isto é, contra o Papa. Hoje podemos ver muitos grupos contra o Papa Francisco. Temos que ficarmos atentos a isso, pois é um dos sinais. Efeitos globais e funestes do comunismo avançando no mundo. Um sinodo importante marcará a abertura do tempo do pré-aviso. Conforme revelou Conchita, a Madre Nívia Garcia, que é diretora e madre do colégio onde estudou, após as aparições virou sua amiga e confidente. Perseguições aos cristãos, chegando ao ponto de que será difícil abrir as portas das igrejas para celebrar a Santa Missa. O aborto será o transbordamento total da taça, disse a Virgem para Conchita, confirmado pelo estudioso Albert Weber. Menos amor à Eucaristia. Divisão no clero e heresia sendo proclamadas como verdades. Quando o Papa retornar de uma viagem à Rússia, hostilidades vão acontecer, especialmente na Europa, e certamente se espalharão pelo mundo. O Papa terá dificuldade para retornar ao Vaticano. Tiveram a impressão de que estava escondido. Quando todas as coisas estiverem em seu pior momento, o aviso virá. A paz esteja com todos vocês. A paz esteja com todos vocês.